E aí, seus lindos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês do que que é essa tal de pé de mansão, quando que ela vai acontecer, quem vai participar e também pra dar alguns spoilers por aqui. Acho que deve rodar a vinheta, Bica? Não? Roda a vinheta. Bom, pessoal, vocês já devem ter visto aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, até aqui no YouTube eu postei algumas fotos sobre essa tal pé de mansão. O que que é a pé de mansão? É uma mansão, obviamente, em que alguns pé de influenciadores vão passar um final de semana, então começando a partir do dia 5, essa sexta-feira, 5, 6 e 7 de fevereiro, tá? E a gente vai produzir muito conteúdo, a gente vai fazer esse encontro aí entre esses influenciadores. Vocês acompanham a gente aqui, vocês viram que o Gudan e a Blanche já vieram aqui em casa, mas porque eles vieram fazer um trabalho aqui em São Paulo, aproveitaram pra visitar a gente. Então, não é o encontro oficial ainda, tá? Então, a partir de sexta-feira, esse encontro vai ser eternizado nessa primeira edição da Pet Mansão. Vocês acompanham vários influenciadores por aí, vocês veem que eles ficam em algumas mansões, né? Pra produzir conteúdo, pra fazer dancinha, pra fazer uma série de coisas. E é muito legal esse encontro entre influenciadores, é por isso que surgiu a ideia da Pet Mansão. E quem tá participando? Por enquanto, eu acredito que são essas pessoas mesmo. A princípio, somos Madá e Bica, Quiliquinha, Gudan e Blanche. E nós temos dois convidados surpresa, que já não são mais surpresa, porque a gente já postou lá no Instagram, é que é a Companheira Labra e a Família Bono, tá? Então, esses são todos os participantes da casa. Oficialmente, Madá e Bica, Gudan, Blanche e Quiliquinha. E vai ter essa visita surpresa desses dois outros influenciadores, tá bom? O que vai acontecer por lá? A gente vai produzir muito conteúdo aqui pro YouTube. A gente garante que vai produzir três vídeos por dia, começando na sexta-feira. A gente vai viajar a partir de amanhã, na quinta-feira, a gente vai pro Rio de Janeiro. A gente fica num hotel. A gente faz o teste do Covid, todo mundo nesse hotel. E depois, a gente vai pra Búzios na sexta-feira, que é onde fica a nossa mansão, tá bom? Olha o que tem aqui, né, irmão? Olha que doideira. E pra quem perdeu os posts lá no Instagram e no TikTok, a gente fez aí um crossover, um dueto, uma contribuição, uma participação aí com todas as contas. Nós fizemos isso duas vezes. A primeira vez foi fazendo essa chamada pra esse mistério que tava acontecendo sobre a Pet Mansão. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Lô, minha consagrada, não queria falar nada, mas a Bica disse que vai te deitar na porrada. O quê? Você disse que a Bica, cara de rato, quer me bater? Eu disse pra ela que a gente vai trabalhar todo mundo junto dia 5 nas empresas Turbo em prol do bem da humanidade. Não, 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 não. Pode tirar o seu canalinho da chuva que eu não faço nada com a Bica. Pensa bem, meu rocambor albino. Vai ser bom a gente se encontrar. Olha, Gudãozinho, eu só vou porque você vai tá lá e eu quero ver se você é fofinho pessoalmente mesmo. Ó, Gudãozinho. E mais uma vez eu garanti a paz mundial. Tomara que dure pelo menos 10 minutos. Gente do céu, e hoje que eu recebi uma ligação esquisita? Alô? Blanche, você ficou sabendo que a Bica quer... Calma, que eu tô no telefone, garoto. Alô, querido, eu tô esperando. Ciscento, você pagou a conta da Vivo? A Bica quer tretar com a Kilika. Você resolve isso que eu não tenho tempo pra baixaria. Alô, gente, que coisa? Ô, estrupício, você não cadastra meu number no Serasa, fofo? Que eles ficam me ligando não fala nada. Meu tempo vale formigas. Acho que era a Madalena tentando te contar pra abrir. Alô? Bica, pra você. Se for da delegacia, eu não tô. Como assim? O que você fez? Alô? E aí, cara de rato? Kilika, você recebeu meu presente? Não, não recebi presente, não. E não vem me agradar, não. O que é que você quer? Só liguei pra te dar um aviso. Peraí que eu recebi uma mensagem da transportadora aqui. Senhora Bica, não conseguimos enviar seu pedido para a senhora Gaisélio porque não temos condições de despachar um soco na cara dela. Anota na sua agenda aí. Cinco. Cinco de fevereiro é a data que a nossa treta acaba. Ou começa, tá, Biquinha? Não esquece de levar nada a mão que eu só te sigo por causa dela. Ai, meu Deus. Já dá pra se arrepender desse encontro no dia cinco? E leva o pamonha pra te defender porque você vai precisar eu e o meu clã. Alô? Quem tá falando? Aqui é o Budazinho. Eu sei quem é. Eu só queria que você falasse porque cada vez que você fala Budazinho, eu ganho mil seguidores. Continua aí, Bica. Tá crescendo o número de seguidores aqui. Tá, Bica. Por que você me ligou? Eu só queria falar que no dia cinco de fevereiro anota bem essa data. A gente vai tá tudo junto inclusive a voz de Gaisélio da Quilica e eu quero que você me filme enfiando a mão na cara dela. Bica, você não entende que somos cães exemplares pra muita gente? Vamos trabalhar juntos sem treta. Meu Deus, vocês são tudo chatos. Só a dona Rosa importa mesmo. Prazer, Rosa! Ontem a gente soltou a segunda sequência de vídeos da nossa Pet Mansão e que também eu vou mostrar pra vocês aqui caso vocês tenham perdido. Olá, Marlene. Devido ao meu DNA avançado de lobo eu consigo ouvir seus pensamentos. Agora posso me comunicar na sua linguagem de pão caseiro. Sou o Eumadá, o Gudanzinho. Sua memória é mesmo limitada. Dia cinco de fevereiro vamos nos ver e vou ensinar o modo turbo para toda a Pet Mansão. Marlene, se concentra. Eu sei que você é capaz de assimilar frases. Eu desisto. Alguém desenha pra ela. Alô, fofa, tudo bom? Você não sabe que a Bica falou de você? Ih, lá vem. Que que foi que aquele rato falou dessa vez? Minhas almas não iam contar nada que eu não sou dessas mas você acabou tendendo fazer o quê? Ela disse que você é brega ultrapassada e nasceu sem dente. Nenhuma novidade até aqui, né? Porque a Bica ela é meio kill. Meio kill de ódio. Mas eu não posso te contar mais nada, garota que tá fora dos meus princípios. Só tô te avisando porque você é minha amiga. Risos. Ela quer um quarto mas agora eu vou fazer questão de dividir o quarto com ela. Vou peidar a noite inteira pra ela se sentir melhor. Be very careful, fofa, que ela é duas caras. Obrigada por me avisar, Blantinha. Imagina, garota. Que isso? 200 dólares. Ó, Blant, já que você também é da realeza e eu sou uma rainha, a gente precisa se unir nessa pet mansão aí. O que que você acha? De ficar no mesmo quarto lá em Búzios. Não quero correr o risco de dividir a cama com a Kilika, não. Nossa senhora do Wi-Fi. Não é que o Stuart Little tem razão? Se for pra ficar longe do meu irmão eu vou pra qualquer quarto, querida. Mas e a Marlene? Eu tô armando um esquema aqui pra esquecer ela em casa. Vou aproveitar que o Kleber vem cuidar da Lola e deixa ela aqui. Garota, você é astuta, hein? Por que você não se inscreve pro Oscar? Pera aí que eu tô ligando pra Madá. Deixa eu ver se ela tem. Ô, Madá, Kilika tá ligando por vídeo aqui pra você. Não, Madá, é uma ligação. Ô, Madá, eu tenho tanta dó de você ser irmã da Bica, você é tão lindinha. Eu só te liguei pra te falar que eu tô levando dois biquínis. Um pra mim e um pra você, viu? Eu te ensino a minha especialidade. É claro que você pode me pedir tudo. Bom, pessoal, ainda tem muita surpresa pra acontecer. Inclusive, na sexta-feira vai ter um lançamento muito legal que vocês vão adorar. Eu adorei. Madá, a Bica, a Bica não sei se adorou. mas vocês vão gostar muito de tudo que tá pra acontecer. A gente tá fazendo esse conteúdo pra vocês, pra vocês se divertirem. É porque vocês gostam da gente, vocês gostam de ver a gente interagindo. Então, isso é pra vocês, pra vocês se divertirem também. Obviamente que a gente vai se divertir muito, mas é um conteúdo que a gente cria pensando em vocês. Então, esperamos de coração que vocês gostem. A partir de amanhã, então, desculpa, a partir de sexta-feira, três vídeos por dia. Amanhã também vai ter um videozinho porque a gente vai começar o nosso translado a partir de amanhã. Então, espero muito que vocês gostem. Obrigado pela audiência de vocês. Ó, vamos curtir, comentar, compartilhar, pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal porque essa é só a primeira edição. Vou ter mais, viu? Um beijo. Ah tá, vocês querem ver a Bica, né? Olha aqui, ó. Minha vó a mamalena